O módulo equipamentos apresenta facilidade de interesse generalizado para as organizações que possuem equipamentos de valor significativo e que exigem atenção e procedimentos próprios. Em termos tecnológicos, é uma área que tem avançado muito e beneficia hoje de facilidades importantes em termos de tratamento óptico, códigos de barras, RFID e rastreamento remoto. Uma facilidade importante também disponível é a integração geográfica dos equipamentos via Google. Essas facilidades mais avançadas já são contempladas no nosso módulo e serão exemplificadas neste vídeo. Vejamos resumidamente o menu base deste módulo. O menu dos equipamentos está dividido em três áreas. A da esquerda engloba a facilidade de enquadramento e comunicação e a definição dos produtos na ótica dos equipamentos. No meio temos o cadastro dos equipamentos, as ocorrências de helpdesk e os sinistros. À direita temos as intervenções nos equipamentos e o rastreamento geográfico. Nota-se que o rastreamento geográfico em si, tal como acontece em outros módulos como veículos, patrimônio, etc., é uma extensão ao módulo que pode não ser usada nem subscrito pelas organizações. O cadastramento correto dos equipamentos, sobretudo se forem muitos e variados, exige uma preparação em termos de organização tipológica e dos produtos. É importante ter em conta que nas nossas soluções um equipamento é visto também como um produto, integrado na arquitetura do subsistema de produtos e recursos. Como veremos, o próprio código do equipamento é composto por duas partes, uma que é o código de produto e a outra o número de identificação do equipamento. Passemos as opções para definição da tipologia e produtos. Em termos das classes de produtos, nesta organização definimos Entrando nos tipos de produtos, no que respeita aos tipos de produtos, Os tipos de produtos definimos dentro de cada classe. Temos para a classe EEM, equipamentos eletromecânicos gerais. Dentro do grupo EEMGB, grupos eletrobomba. Os tipos de produto, bomba, grupo elétrico, compressores, etc. Como vemos, os tipos de produtos podem ser organizados de forma hierárquica, Aparecendo os tipos de grupo com este código G e com uma cor verde mais escura. Vejamos esta outra opção, atributos específicos. A definição de atributos específicos, além dos estándares que já são definidos com aplicação, É essencial para poder se caracterizar e cadastrar devidamente os equipamentos. Estes atributos são definidos para cada tipo de equipamento. Por exemplo, neste caso, definiu-se para o tipo bomba os atributos específicos, Abertura, altura manométrica, caudal, diâmetro turbina, número de impulsores, entre outros. Isto é, quando se for cadastrar equipamentos do tipo bomba, Será possível introduzir no sistema para estes equipamentos, Além das características comuns a todos os equipamentos, Também as características que forem definidas como atributos específicos. Assim como se definem atributos específicos, Também podem se definir regras de manutenção. Vamos finalizar esta parte do menu, Vendo a definição dos códigos de produto propriamente ditos. Cada tipo de produto pode enquadrar vários códigos de produto. Neste caso, vamos pedir a classe EIT dos equipamentos DIT. Como vemos, aparecem vários produtos em dois grupos, Que correspondem a dois tipos de produtos diferentes. Primeiro, temos equipamentos DIT, computadores, Como o mouse, teclado, monitor, impressora, notebook e outros. E depois os equipamentos DIT, rede, switch, router. Como veremos adiante, o código do equipamento, Será composto por estes códigos de produto, Mais um número. Por exemplo, EIT-PR-012 para impressora 012. Vejamos o cadastro dos equipamentos. Nesta opção, obtém-se a listagem dos equipamentos, Onde consta a informação mais importante sobre os mesmos. Vamos a critérios. Vamos selecionar equipamentos EEMS. Aqui, temos dois reservatórios. Vamos examinar o reservatório SD. Pertence à unidade 1113 Logística, Atividade A, E está na instalação 0102, Que é o armazém A. O responsável deste equipamento é a Fátima Lopes, E tem dois links para ocorrências. Fazendo um clique neste link, relativo a uma válvula solta, Acendemos de imediato a respectiva ocorrência. Voltando à listagem dos equipamentos, Podemos, por exemplo, ver os comandos de saltos. Existem vários, mas vamos saltar para os atributos específicos. E temos uma série de atributos específicos, Que foram definidos para este tipo de equipamento, E também definidos com os seus valores. Por exemplo, pressão máxima 90 bar. Vamos agora ver rapidamente mais duas opções desta parte do menu. As fichas dos equipamentos e as guias de equipamentos. Como vemos, as fichas são de formato reduzido, Para poder imprimir em papel resistente, Para colar ou usar de outra forma, Para colocar junto dos equipamentos. Isto é muito útil, sobretudo para organizações, Que não tenham web em toda a parte, Para se poder consultar os dados sobre o equipamento. É uma facilidade simples e muito útil, Pois permite a quem usa o equipamento, Aceder aos seus dados essenciais, Evitando muitos e até graves problemas. As ocorrências com equipamentos, Como pedidos de movimentação, avarias e outras, Podem ser tratados pelo Helpdesk Suporte Geral. Sem entrar em detalhes, Já que o tratamento das ocorrências, É apresentado no vídeo sobre o Helpdesk Suporte Geral. Vamos sucintamente ver o tratamento destas ocorrências. No menu, ao escolher a opção Helpdesk, Entra-se diretamente nas ocorrências de Helpdesk, Que respeitam a equipamentos, E ainda não estão encerradas. Se necessário, podemos ir aos critérios de seleção, E aceder aos históricos das ocorrências encerradas. Analisando esta ocorrência, Vemos que foi um problema com uma válvula. Onde há a observação interna, Que diz que isso tem acontecido várias vezes, Com o tipo de equipamento em causa. Aqui à direita, temos a causa, Que parece ser defeito de fabricação. A solução provisória concretizada, A resolução que se pretende, E ainda nas considerações, A recomendação de resolver a questão, Em conjunto com o fornecedor. Esta base de ocorrências, Permite não só tratar as mesmas quando ocorrem, Acompanhando-as até estarem resolvidas, Mas também constituir um histórico, Muito importante do que aconteceu. Possuir uma ferramenta para registrar informações sobre os sinistros, Ligados a equipamentos, É uma facilidade importante, Para acompanhar os sinistros recentes, Ou mesmo em termos históricos. Ligados aos sinistros, Estão os valores seguros, As franquias, As apólices. São as opções ligadas aos seguros, E aos sinistros propriamente ditos, Que vamos a seguir apresentar. Nesta opção, Obtém-se a listagem dos valores segurados, Onde identificam-se as apólices, E os valores segurados, Os prêmios, E as franquias. Quanto aos sinistros, Os elementos registrados, Têm a ver com o equipamento, Eventuais terceiros envolvidos, E o sinistro em si. Temos a cobertura amolgada, Vidros partidos, Ligações para a bombagem danificada. O sinistro aconteceu, Como se vê aqui à direita. Uma árvore do vizinho, Que caiu em cima do equipamento, E estão tentando resolver amigavelmente. Em relação aos equipamentos, E sob a designação genérica de intervenções, Vão se registrar todos os eventos, Que sejam considerados importantes. Podem se registrar todos os tipos de eventos, Como abastecimentos, Movimentações, Manutenções, Revisões, Reparações, Inspensões, Entre outros. Esta informação, Permite uma análise de custos rigorosa, E decisões a tempo, Em termos da gestão dos equipamentos. Vejamos. Nesta opção, Obtém-se a listagem das intervenções. Vamos procurar, Intervenções em equipamentos, EEM. Temos três. Temos aqui, O transporte do reservatório SD. Foi transportado para outra obra, Foi deixado, E aguarda a recepção. Aqui, Uma manutenção do mesmo reservatório, Por meios externos, Como a recomendação, Para substituir o equipamento. Está muito degradado. Esta intervenção, Teve um custo de mil. Por último, Aqui, Uma manutenção de um grupo elétrico, Feito com recursos internos. De acordo com as facilidades normais, Do interface, Podemos aceder a informação, Alterá-la, Ou inserir intervenções, E eventos de qualquer tipo, Definido pela organização. Constitui-se assim, Uma base de intervenções e eventos, Associados aos equipamentos, Essencial a qualquer organização, Que tenha equipamentos, Com valor significativo. O rastreamento dos equipamentos, Ao contrário do que acontece com os veículos, Não precisa ter atenção aos percursos. O que interessa, No que respeita aos equipamentos, É onde eles estão, Em termos de instalações, Estaleiros, E etc. Como essas instalações, Em geral, Já dispõem de comunicação com o sistema, Não é necessário, Que os equipamentos, Tenham comunicação direta, Com o sistema, Para serem rastreados. Basta, Que a sua identificação, Seja comunicada ao sistema, A entrada, E a saída das instalações. Quando o equipamento, Entra, Dessa forma, Assume a localização, Da instalação, E previamente, Já tem as suas coordenadas, Cadastradas. Aí, O equipamento, Assume as coordenadas, Da instalação, E fica mapeado no Google. Quando do inventário, Das instalações, As coordenadas dos equipamentos, Nelas existentes, São reconfirmadas. No entanto, Há situações, Que justificam que, Equipamentos, Geralmente, Muito importantes, E caros, Se comunique, Permanentemente, Com o sistema. Não só, Para controlar, Pequenas movimentações, Dentro das instalações. Por exemplo, Uma grua no porto, Para comunicar, Quando é desligada, Ligada, E etc. Há também, A questão dos contentores, Com cargas valiosas, Que, Comunicando-se, De forma autônoma, E permanente, Com o sistema, Execadeiam alertas, Se estiver sendo movimentada, Sem autorização, Ou, Só podem ser abertos, Por dentro, Mediante mensagem, Encriptada, E secreta do sistema. Vamos ver, Exemplos destes, Dois tipos de rastreamento. Rastreamento simples, Pela identificação, A entrada, E a saída dos locais, Via código de barras, Ou RFID. E rastreamento, Mais sofisticado, Via dispositivos, Instalado nos equipamentos, E capazes, De se relacionarem, Diretamente com o sistema. Vamos ver então, Identificação, Por código de barras, E por RFID. Estamos neste momento, Vendo um equipamento. Trata-se de um computador, Que acabou de chegar, As nossas instalações. Vamos ler a sua identificação, Com este leitor de RFID. Não se vê, Nada no computador, Mas o dispositivo, Acusa a leitura. A luz verde, Indicou boa leitura. É que dentro do computador, Tem uma tag RFID, Que emite a identificação, Do equipamento, E outros dados, Por rádio frequência. Uma das grandes vantagens, Do RFID, Está aqui exemplificada. O identificador, Está num local oculto, E protegido, Dentro do equipamento. Mas emite um sinal, Que pode ser identificado, Mesmo a alguma distância. Uma solução similar, Mas menos avançada, Seria com código de barras, E leitura óptica. Vejamos aqui um switch, Com uma etiqueta, Com uma etiqueta, Com código de barras. Podemos ler, Com um leitor de código de barras, E em termos de input, Para o sistema, O resultado é o mesmo. Bom, Demos as entradas, Dos equipamentos. Mas o que isso tem a ver, Com o rastreamento? Aqui, Vamos de novo, Ao menu dos equipamentos, E temos a opção, Posições geográficas. Vamos entrar. Aqui, Estão quatro posições. Nos módulos Autoga, Ao se cadastrar a organização, Com as suas unidades organizativas, E os terceiros em geral, Pode-se cadastrar as coordenadas. O que aconteceu neste exemplo, São quatro unidades da organização, Uma delas é a contabilidade, Aqui em Londrina. Vamos selecionar todas as linhas aqui, E vamos dar o comando, Posição mapa. Vamos obter no Google, O mapa daqui do sul do Brasil, Com a localização das quatro unidades organizativas. Aqui temos Londrina, Aqui, Ponta Grossa, Aqui, Curitiba, E aqui já estamos no Paraguai. Podemos clicar nos balões, E ver mais informação. Podemos maximizar aqui, O ponto de Londrina, Até termos o mapa a nível de ruas. E, claro, Podemos optar pela imagem de satélite. Bom, Em relação aos equipamentos, E o que acontece, É que eles, Ao darem entrada, Como atrás vimos, Se estiver no cadastro da unidade, Onde entraram as coordenadas, O equipamento fica automaticamente com elas. Depois, Sempre que eu quiser saber, Onde estão os equipamentos no mapa, É só eu fazer o mesmo, Que acabamos de fazer, Em relação às unidades organizativas. Vejamos agora, O rastreamento por dispositivos, Que comunicam de forma sistemática, A posição, E outros dados do equipamento, Bem como recebem ordens, Do sistema informático central. Este tipo de rastreamento, Dos equipamentos e outros bens, É apresentado com mais detalhe, No vídeo sobre veículos. Começa com a instalação, De um dispositivo de rastreamento, Como este, No equipamento ou bem. Este dispositivo, É como um celular com GPS, Que envia periodicamente mensagens, Comunicando as nossas aplicações, As coordenadas da sua posição, Direção, A velocidade e outros dados. Os nossos módulos, Recebem estas mensagens, Registram na base de dados, E como veremos mais a frente, Permite depois, Indicar no Google, A posição atual, A velocidade e direção, O percurso recentemente percorrido, Ou mesmo de algum tempo atrás, Por consulta ao histórico. Estas mensagens, Também permite outras funcionalidades, Verificar se os horários, Estão sendo cumpridos, Ajustar os tempos de trabalho, E tempo parado. Além das mensagens emitidas do dispositivo, Para as nossas aplicações, É possível o inverso, Transmitir mensagem das nossas aplicações, Para o dispositivo, E dessa forma, Ativar sensores, Dar indicações ao motorista, E etc. Em termos de rastreamento, O resultado final, É igual ao que obtivemos atrás, Com RFID. As coordenadas, São carregadas nos equipamentos, E assim podemos vê-los, No mapa e no satélite. Por isso, A opção por este sistema, Muito mais cara, Só se justifica, Se além do rastreamento, Pretender receber informação adicional, Como a ligada aos tempos de trabalho, Ou enviar ordens por SMS. Face ao exposto, Cabe a cada organização, Avaliar as suas reais necessidades, E escolher o sistema de rastreamento, Para cada tipo de equipamento, Que seja mais adequado. Neste vídeo, Apresentamos, O módulo para a gestão dos equipamentos, Com o detalhe necessário, Para uma primeira avaliação do seu interesse, Para a sua organização. Convém realçar, Que conforme a organização, Podemos estar face a projetos simples, De início imediato, Ou projetos mais complexos, Que incluam muita diversidade de equipamentos, Ou o uso do RFID, Inclusive o rastreamento integrado, Em termos geográficos com o Google. Neste contexto, Lembramos, Que o diálogo pode ser aprofundado, Para uma melhor análise das suas necessidades, E das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos, Estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.